Como fazer uma emenda como essa no papel de parede painel ripado? Assista o vídeo logo após a vinheta. Seja bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você faz a emenda do papel de parede painel ripado. Geralmente quando a gente compra o papel para fazer a instalação, em alguns casos, para questão de economia, a última faixa, ao invés de colocar a faixa inteira, porque colocar a faixa inteira custaria ter que comprar mais um rolo, a gente pega a sobra dos rolos anteriores e faz uma emenda. Agora, como fazer essa emenda ficar imperceptível? É o que nós vamos mostrar nesse vídeo. Espera aí, mas antes eu gostaria de pedir um enorme favor, tá? Deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações do sininho, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Tá, jóia? Vamos dar uma passadinha lá. E agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, a instalação, de forma básica, ela começa por um lado e termina no outro lado, né? Você vai começar no lado, por exemplo, direito ou esquerdo, tanto faz. Não existe uma regra. A regra vai ser você mesmo analisar o ambiente, né? Em alguns casos é interessante começar pela direita, em outros casos é interessante começar pela esquerda. Nessa instalação específica, comecei pela direita, né? E na última faixa, precisou fazer uma emenda. Geralmente é uma tirinha. Então, não compensa ter que comprar um rolo a mais só para fazer uma tirinha fininha. Então, o que nós fazemos num caso como esse? A gente pega a sobra de um rolo e a sobra do outro rolo para concluir essa última tira. E quando você coloca a sobra de um e do outro, fica uma sobreposição, uma emenda. E essa emenda não pode ficar dessa forma. Você precisa tornar a faixa uma só. E como você faz isso? Como fazer o corte para que a emenda, essa sobreposição saia e a emenda fique perfeita? A melhor forma de você fazer, disfarçar essa emenda, você consegue ver a sobreposição em cima ali, né? A melhor forma de você resolver esse problema da sobreposição é você fazer um corte zigue-zagueado. Como assim? Você vai cortar em linhas horizontais e verticais. Em pequenos cortes, em linhas horizontais e outros na linha vertical, né? Vou explicar melhor através desse desenho. Observa que eu vou fazer esse desenho no corte, seguindo o desenho do ripado. Seguindo a lateral das ripas ali, da estampa. Assim, com essa técnica, você consegue criar uma ilusão de ótica e qualquer pessoa que bater o olho ali não vai perceber a emenda. Tá? Agora, você pode cortar tudo reto? Até pode. Porém, existe uma probabilidade, mesmo que mínima, da emenda ficar visível. Ok? Então, essa técnica que a gente usa é pra que justamente essa possibilidade da emenda ficar visível seja praticamente zero. Você usa essa técnica, praticamente qualquer pessoa que bater o olho ali nunca vai conseguir enxergar uma emenda. A chance de a pessoa enxergar a emenda é praticamente zero. Então, após você fazer o corte ali, tira o excesso de baixo e de cima e passa um pouco de cola. E volta a passar a espátula em cima, que praticamente o encontro ali se torna um só, né? A parte de cima quanto a parte de baixo, ela se torna como se fosse uma única faixa. Você tem que ser muito cuidadoso com esse tipo de corte, com essa técnica, porque você precisa cortar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Ela dá certo, não faz o corte só na parte de cima. Tem que fazer os dois, cortar praticamente as duas faixas junto, né? Aí o resultado, o resultado final, as emendas praticamente sumiram ali, não tem nenhum sinal dela. Isso que é interessante, tá? Então, sempre que você for fazer uma emenda com papel de parede ripado, é importante você analisar a possibilidade de você fazer esse encaixe aí. Se você achar muito difícil, aí é mais seguro você fazer o corte reto mesmo. Mas, você fazendo com paciência ali, com todo cuidado, você consegue. Lembre-se de deixar o estilete bem afiado. Tá joia? Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. E eu tenho um recadinho muito importante pra você que ficou até aqui no final. A procura por papel de parede cresceu muito nos últimos anos, porém, falta profissional que entregue um serviço de qualidade para o cliente. Se você quer aprender a trabalhar com papel de parede, nós temos um curso que tem mais de 150 aulas gravadas aqui no link da descrição. E nós estamos com um valor promocional. Aproveita que é por tempo limitado. Então, dá uma passadinha lá e não esquece.